Desde a entrega do prédio do shopping popular, as obras de restauração não param. Todos os dias tem piso que precisa ser reposto. Os vendedores e clientes precisam conviver com o barulho das ferramentas e desviar das obras e os locais onde o azulejo foi quebrado. A situação é mais grave no terceiro piso. Quando chega o período da tarde, com o aumento da temperatura, o piso estoura. Quem vem comprar desiste de entrar, onde vê tanta obra. O cliente às vezes não chega nem a subir. Como você viu aí, está parecendo aqueles prédios velhos em reforma e construção. Está parecendo? Não é. O prédio não tem nem dois anos que foi entregue e já está tudo quebrado, tudo rachado, afundando ali embaixo, como vocês viram aí. Os vendedores estão com medo de um acidente maior. Eles mostram uma odulação no piso, como se tivesse um afundamento. A mesma situação acontece na parte externa do aquele shopping, onde tem uma praça. São várias rachaduras e em algumas partes o solo está cedendo. Para os vendedores, a obra do shopping foi mal feita e não deveria ter sido entregue. A lajota solta, o cimento a gente vê que é só o pó, né? Ajeita um lado, quebra o outro. Ajeita um lado, quebra o outro. Todo o tempo. A administradora do shopping, Aquiri Fabíola Moreira, disse que a cobertura do prédio não é ideal. Ela esquenta demais e os pisos racham. Foi colocada essa tela para diminuir a temperatura, mas não resolve. O contrapiso também foi mal feito. O prédio está com alguns transtornos, principalmente em relação ao piso. Desde que foi inaugurado, os pisos acabam, como forma técnica passada para nós, ele acaba dilatando e quebrando, como vocês podem ver nas imagens. Aqui no segundo piso é onde a concentração maior de piso está quebrada. E quando esquenta muito, a tendência é quebrar mais piso, né? A empresa que construiu esse prédio foi obrigada a dar cinco anos de garantia, principalmente para manutenção. Mas assim que surgiram os primeiros problemas, ela disse que não ia se responsabilizar, porque o material usado aqui era de segunda. A prefeitura, então, teve que acionar a empresa na justiça e até hoje não conseguiu uma decisão. Para não deixar o prédio danificado, a prefeitura contratou uma outra empresa para fazer a manutenção. A prefeitura vai cobrar da empresa esse custo a mais com a manutenção do prédio. As obras do shopping Aqueri duraram nove anos para serem concluídas. A então prefeita Socorro Neri correu com a construção e inaugurou mesmo com vários problemas do prédio. O resultado é que hoje o shopping ficou popular pelas obras de restauração, que nunca acabam. Pelo que eu estou vendo, esses caras que trabalham aqui, essa empresa aqui, ela vai passar até se acabar o shopping, porque não se acaba não, ele bota uma lajota aqui e expoca outra aqui. Ele tampa aqui e já expoca outra aqui. E assim é todo dia.